A Casa Branco orquestrou uma conspiração contra Israel na ONU. Foi o que afirmou nesta segunda-feira o embaixador de Israel em Washington, Ron Dermer, na mais recente demonstração das más relações entre os dois países que já foram aliados. Em entrevista à rede de televisão CNN, Dermer declarou que seu país vai expor as provas que possui em relação às manobras americanas. Na semana passada, o Conselho de Segurança da ONU aprovou um texto que encoraja Israel acessar toda a atividade de colonização no território palestino ocupado, incluindo Jerusalém Oriental. Em uma manobra pouco usual, os Estados Unidos se abstiveram da votação não usando seu direito aberto, o que tornou possível a aprovação. Foi a primeira vez desde 1979 que os americanos não vetaram uma resolução relacionada à colonização israelense. O governo do Estado judeu também adiou, por tempo indeterminado, a visita do primeiro ministro ucraniano a Israel por causa do apoio de Kiev à resolução.